Música Boa tarde amigos da TV Transamérica, estamos ao vivo aqui diretamente nos estúdios no canal 59 da TV Aberta e também pelo Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade Expressão e também pelo site verdadespressão.com.br Estamos dando sequência a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado e hoje o nosso convidado, nosso entrevistado é o deputado federal Idecaso Takayama ele é pré-candidato ao Senado, ele é do PSC e ele está aqui para falar quais as propostas, as ideias dele para caso ele assuma uma cadeira no Senado Federal Se você quiser fazer alguma pergunta para ele, você pode entrar ali na rede social, fazer o seu comentário, a sua pergunta ou então pelo WhatsApp no 41996133677 Então deputado, uma boa tarde, uma honra recebê-lo aqui e eu já inicio a entrevista pedindo para que você conte um pouco de você, qual a sua origem qual que é a sua primeira profissão, deixar você à vontade Eu sou além de pastor, professor do estado aqui, sou professor em Irati há muitos anos atrás, fui vereador em Curitiba ajudamos muitas obras sociais da minha igreja e me tornei deputado estadual e agora sou federal mas eu percebo que tem muitas coisas que a gente não consegue atingir então eu vou ao Senado, porque eu creio que no Senado, olhando melhor para o estado a gente pode ajudar melhor a melhorar a situação, a representatividade Dentro dessa conjuntura dos pré-candidatos ao Senado por que você decidiu sair agora dessa quarta legislatura federal para pular já para uma vaga do Senado, como você enxerga isso? Bom, eu penso o seguinte eu como deputado federal tenho que atender segmentos, setores como senador eu posso olhar para o meu estado um estado que tenha vocação agrícola segundo, eu diria até, primeiro, é um estado que tem uma vocação cristã eu sou cristão e eu penso que como cristão eu posso olhar para a família e para a vocação agrícola que é, vamos dizer, o Paraná é o protagonista dessa questão agrícola e nós vamos ajudar o nosso estado nesse sentido sem esquecer a saúde, sem esquecer a educação Uma outra questão que sempre se pergunta, principalmente dentro da igreja essa questão da política e da religião porque dentro da igreja tem outras pessoas que também têm pretensão política como que vocês trabalham dentro da igreja internamente? Pelo contrário, eu até entendo que quanto mais cristãos nós tivermos no Congresso o parlamento é o retrato, é o perfil da população se tivéssemos 100% de cristãos, teríamos 100% de parlamentares cristãos e o Brasil está numa crise de representatividade porque 86, segundo o IBGE, o último IBGE 86,8% é constituída de famílias, de pessoas cristãs e nós não temos isso no Congresso Em relação a essa situação que nós temos sobre a política inclusive até a religião trabalha muito isso, a questão dos extremos hoje a gente tem uma crise política que a gente está numa crise de extremos tem extrema direita, extrema esquerda como que você enxerga que, quais os passos que nós temos que caminhar para superar essa crise política, essa intolerância? Alguns dizem que nós cristãos somos intolerantes gente, não é ser intolerante, nós temos, eu tenho um lado eu tenho uma formação cristã e é evidente que isso vai ferir mas isso não me torna homofóbico daquilo que eu penso que não seja dessa forma pelo contrário, a vida cristã nos ensina a amarmos a pessoa nós amamos o pecador, não amamos o pecado então, eu desafio qualquer repórter investigativo dizer que a gente é homofóbico porque a gente tem a base doutrinária eu sou amigo do Jean Wyllys, sou amigo do Tony Gaines sou amigo dessas pessoas, não tem nada a ver eu digo desses 4 mil casos de assassinatos de homossexuais pergunta se algum foi feito por um católico cristão ou de evangelho nenhum, quase 100% foram de amigos, parceiros, de parceria de casais briguinhas internas e os outros 6% que aconteceram no caso foram desses malucos de skinhead nem maluco cristão ou evangélico ou católico cometeu atos de homofobia não existe isso agora dentro dessa situação, dessa crise política que nós estamos vivendo você acompanhou todo o processo de impeachment da ex-presidente Dilma eu gostaria que você, primeiro, desse a sua opinião sobre o antes do impeachment e o depois você acha que foi positivo esse impeachment? o impeachment foi extremamente positivo o Brasil estava caminhando, vamos dizer, para uma esquerda ateia se os senhores querem saber como seria o Brasil hoje é só olhar para a Venezuela de Maduro nós estaríamos sofrendo perseguições os católicos, os evangelhos Brasil 86% de cristãos iria sofrer esse impeachment essa ditadura de esquerda que prejudica os cristãos nós não podíamos admitir isso agora as pessoas tem que entender que quando a gente se torna no poder executivo, legislativo e judiciário o legislativo ou ela é situação ou oposição a partir do momento que nos tornamos oposição promovendo o impeachment da Dilma automaticamente nos tornamos situação de um governo que tinha todos os vícios do passado e é o que nós estamos vendo aí a sequência mas eu não estava olhando para o partido eu estava olhando para o Brasil mas como que você avalia então esse depois a situação do presidente Temer a gente sabe que a popularidade dele é bem baixa você acha que essa falta de popularidade dele não está atrapalhando? eu acho que está havendo um revanchismo de esquerda que não aceita jamais ele se achava que ia governar por 30 anos ou 20 e poucos anos o Brasil ou talvez a de perpétuo como a gente diria e o Temer era vice da Dilma traz todos os vícios mas no momento era a arma que nós tínhamos se o Temer deve que ele vá preso mas veja só analisem comigo ele tem o Brasil sofrendo dois impeachment em dois anos já estávamos mergulhado numa crise sem precedentes caçar um segundo presidente em menos de dois anos seria destruir o Brasil eu estava olhando para a nação quando você diz isso quando votou contra a votou pelo arquivamento da denúncia dele de corrupção passiva o arquivamento da denúncia foi porque o seguinte a denúncia veio de uma organização que a gente sabe que por trás estava o Lula então a gente ficou meio assim mas olha com isso não estamos dizendo que o Temer não deve ir preso se ele deve que vá preso mas olha se a gente porque muitas pessoas não entendem como é que é o trâmite quem julga o executivo não é o legislativo o legislativo apenas autoriza como a denúncia veio de uma empresa que é a JBS que estava muito ligada ao Lula e nós achamos por bem aguardar porque daqui um ano de qualquer jeito quando ele não for mais candidato a nada vai ser julgado esse dever que vai para a cadeia um outro tema que foi alvo de enfrentamento muito grande foi a questão da reforma trabalhista a gente já tem mais de seis meses com essa reforma em vigência gostaria que você fizesse sua avaliação sobre a reforma trabalhista e se você acha que tem algum ponto para ser melhorado o que existe nessa tal da reforma trabalhista é o povo o que que é reforma trabalhista que dê condições ao trabalhador eu pergunto que modelo político ou ideológico é esse que faz a nossa população que diz que é um partido que ajuda os trabalhadores e nós vimos na estatística de 2016-17 quase olha estatística oficial é 14 milhões de desempregados se somar filho, neto, pai dá mais de 20 milhões de desempregados gente que modelo trabalhista esse que faz a população ficar desempregada então eu sou pela reforma de ajudar a nossa população esse é o modelo que eu quero ajudar porque essa população quando eu falo é meu filho é o teu neto é o meu neto é as gerações futuras eu com essa cara aqui não vou viver no Japão não o meu lugar é aqui no Brasil sou paranaense de nascença e os meus filhos e os meus netos moram nesse Paraná eu não posso deixar uma reforma e deixe eles desempregados em relação a só uma última questão da reforma trabalhista acho que tem alguma coisa a ser dentro dessa reforma alguma coisa a ser melhorada ou não? algum ponto? eu acho o seguinte o trabalhador existe hoje o modelo de esquerda e de direita esse é o mal do brasileiro que tem muita gente que come pela mão do outro critica porque houve jornais criticando critica porque houve alguém dizendo gente é preciso debruçar no assunto quando a gente se torna um senador um deputado a gente tem que olhar aquilo que é melhor para a população e eu não estou olhando se é para a esquerda ou para a direita estou olhando o que é melhor para o povo então eu vou estar analisando detidamente cada situação aquilo que é melhor para o povo eu só vou dizer nessa reforma trabalhista um dia eu hospedei na minha casa um membro do politiburo chinês o nome dele era Mr. Han não sei se ele está me ouvindo estava na China não deve estar aqui me ouvindo mas ele diz eu perguntei para ele escuta que modelo é esse num país comunista como a China estávamos dizendo esse liberalismo ele diz olha nós cedo entendemos que não importa a cor do gato se é pardo se é preto se ele fizer o serviço quer comer o rato nós vamos por esse por esse gato eu penso que o Brasil precisa encontrar nessa chamada reforma trabalhista é isso? um modelo em que não coloque quem gera o emprego que é o patrão como se fossem bandidos isso eu não vou aceitar outra questão a reforma da Previdência estava tendo várias discussões parou a discussão por conta dessa crise política aí como que você enxerga essa reforma da Previdência é necessário fazer uma reforma na Previdência ou não e em que aspectos tem que ser alterados? o mundo hoje é globalizado o Brasil faz parte desse contexto chamado universo eu confesso a cada cidadão que está me ouvindo a cada paranense a reforma tem que ser feita mas não creio que esse ano haja a reforma é um ano eleitoral eu acredito que nessa reforma que vai haver não vai acontecer a reforma você falou trabalhista não da Previdência não vai acontecer a reforma Previdência mas eu vou ficar atento atento mais atento sobre cada situação porque o parlamento existe para que a gente ouça as diversas correntes e eu creio que aquilo que é melhor para o Paraná aquilo que é melhor para o povo eu vou trabalhar mas dentro do modelo atual da Previdência você acha que tem que ser mudado ou não? olha o atual modelo está falido porque ela foi feita um cálculo sobre pessoas até uma certa idade e a qualidade de vida do cidadão brasileiro aumentou não precisa ser muito inteligente nem matemática em perceber que a situação vai aos poucos entrando numa crise cada vez maior mas é claro que nós vamos buscar vendo a dificuldade desse Brasil existe o Brasil muito pobre os dois Brasis que nós temos um Brasil muito pobre e um Brasil muito rico então é claro que o rico deva ajudar aqueles que são mais pobres menos porque nós é nosso irmão nós precisamos olhar para o Brasil então essa reforma da Previdência vai ser baseado nessa ampla discussão que vai haverá dentro do Congresso que é o retrato do povo e você pensa que o próximo presidente vai terá que discutir isso? Eu penso o seguinte se o presidente for populista como foi até a Lula não vai mexer agora se ele for um presidente que tenha a responsabilidade de entregar dias melhores porque do jeito que está a Previdência está falida os nossos netos nossos não vão conseguir superar essa situação não então reforma tem que ser feita eu vou ver aquilo que é melhor para a população Dentro de uma outra área super relevante que é a área da segurança nós tivemos a intervenção federal no Rio de Janeiro gostaria que você comentasse você votou a favor da intervenção porque que você acha que foi necessária a intervenção federal? Olha o Brasil está numa situação tão ruim que o crime organizado está se tornando vamos dizer está tomando conta dessa nação estão com eloquência colocando índices que nos deixam alarmados e todos nós sabemos que Paraná vamos dizer não é a rota maior eu diria até que é a rota maior que não é só ela mas que no Paraná uma grande parte da rota do narcotráfico das armas nós que matam o nosso cidadão brasileiro passa por aqui não vou dizer que seja só aqui mas a grande parte passa por aqui então precisamos através da SUSP não é susto não é SUSP sistema único de policiamento haja isso aqui no Paraná para que haja uma melhor condição para o policial trabalhar ter condições unificar essas polícias para que nós possamos ter um estado do Paraná com uma segurança melhor porque por aqui passa uma boa parte do tráfico de armas de drogas que existe no Brasil então nós precisamos olhar com muito caninha por isso que eu quero ser senador olhar a segurança do meu estado e como e como que você enxerga que o presidente Temer se não me engano semana passada ele criou uma um ministério de segurança pública se acha isso necessário o o Temer é um presidente polêmico é um governo fraco que já era vice da Dilma então nós sabemos que é um governo tampão um governo temporal né vai ter só não tem nenhum ano pela frente mais e nós sabemos que ele fez tudo ninguém quer passar para a história como mau presidente ele tentou fazer mas como ele segundo algum não era um governo legítimo eu acho que era legítimo mas ele não conseguiu fazer as reformas porém a maneira como ele tentou fazer eu acho que ele ele quis fazer essas reformas para o bem da nação mas aí vai ser entre o populista e aquele que estoura uma nação mas o tempo dele fica tranquilo e o governo que quer ver dias melhores para o Brasil para os nossos netos para os nossos filhos para os nossos netos e as gerações futuras dentro dessa questão da segurança eu gostaria que você comentasse sobre o desarmamento qual a sua posição sobre o desarmamento é uma questão que deve ser amplamente divulgada eu fico pensando o seguinte o homem honesto não pode ter arma vai dar força para o crime organizado mas se eu falar isso as pessoas vão entender de outra forma eu penso que o desarmamento não pode ser o bandido não respeita a lei então essa é uma questão que deve ser amplamente discutida discutida no nosso parlamento sobre armar o cidadão honesto é claro que a estatística de crimes ou de acidentes com armas vai aumentar mas isso deve ser amplamente discutido por um parlamento que com certeza vai debruçar sobre o assunto na próxima legislatura em relação gostaria que você comentasse em relação a operação lava jato qual que é a sua visão geral sobre a operação lava jato desde o momento que ela foi implantada eu tenho orgulho de saber que a lava jato é aqui em Curitiba no nosso estado e eu dou amplamente sou favorável a que ela continue porque ela está dando uma lição não somente ao Brasil mas ao mundo e aqui no nosso Paraná em relação a essa questão da prisão após a condenação em segunda instância que motivou a prisão por exemplo do ex-presidente Lula e de outros condenados aí qual que é a sua visão você acha que isso não vem a afrontar a Constituição Federal? não pra quem é inocente seja a primeira ou a segunda instância de qualquer jeito tá bem a pessoa que é inocente não tem que temer a nada eu acho até que a primeira instância vai ser melhor porque o juiz do local sabe o problema que está acontecendo e na segunda instância ele vai ter que ouvir como foi o assunto a uma distância que muitas vezes ele não está feito não sabe os problemas em loco que estão acontecendo então eu acho que voltar a primeira instância foi ótimo penso eu que é uma questão evidentemente uma discussão jurídica mas eu penso que a primeira instância seria de melhor de melhor condições mesmo não tendo sido uma condenação definitiva ela podendo ser alterada você acredita que a prisão está correta antes você está falando do Lula do Lula não só o Lula como outros políticos que foram condenados em segundo grau em segunda instância e ainda eles têm possibilidade de recurso mas pelo entendimento do Supremo ele entendeu que o Supremo entendeu que após a condenação em segunda instância já é possível a execução da pena eu na questão do Lula estão dizendo que é golpe mas que golpe gente isso é desmerecer o nosso judiciário seja na primeira ou segunda instância é claro que houve a condenação na primeira não sei porque se levaram para a segunda a segunda simplesmente homologou que a primeira instância está decidiu eu creio tremendamente que a primeira instância é o melhor lugar para se definir uma situação jurídica em relação até o ex-presidente de Lula porque ele é um digamos uma figura que ainda aparece em algumas pesquisas muito embora a chance de ele conseguir ser candidato seja mínima como que você enxerga esses percentuais que ele aparece cerca de 30 a 35% nas pesquisas é o brasileiro tem essa seguinte vocação de ficar do lado de quem é se torna a vítima então a esquerda está fazendo e sabe fazer muito bem essa pintar vamos dizer assim se é que eu posso pintar eu estou usando isso no sistema de agir estão fazendo do Lula um quadro de como se ele fosse uma vítima é evidente que tem muita gente que não sabe é desmerecer é desrespeitar juízes primeira instância na segunda todas elas foram unânimes em condenar o Lula ele realmente deve ora por que que é vítima por que que chegou eu eu não não vejo dessa forma eu é desmerecer o nosso judiciário que é um poder independente em relação a essa até continuando esse assunto que chega pergunta sobre isso é essa alegação da esquerda de parcialidade do do juiz Sérgio Moro e também da do ativismo judicial que que você tem a dizer sobre isso eu fico imaginando foi feito o julgamento pelo Moro passou na imprensa todo mundo percebeu que o homem deve foi feito uma uma segundo julgamento aí no Rio Grande do Sul aumentado de nove para doze anos e ainda vem dizer que o Lula não deve meu Deus do céu é querer como diz aí usando a expressão porque é bagunçar o 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 que envolve esquerda e direita. Qual é a sua posição sobre essa discussão de esquerda e direita? Como você vê essa briga? Eu vejo essa situação toda, essa tentativa de denegrir o parlamentar, de um revanchismo. Eu sou, ao invés de ficar olhando para a cor partidária ou a defesa doutrinária da sua cor partidária, eu olho para a população. É por isso que eu quero ser senador, porque eu vou olhar para o nosso povo. O nosso povo não pode continuar sofrendo. Ah, se o meu governo, o meu estado é oposição ao meu estilo de prática, de pensamento, eu vou ser totalmente... é chamada oposição burro, oposição sistemática. E aí o nosso povo fica sofrendo. Isso eu não vou fazer. Eu vou olhar para o meu povo, o meu Paraná, que é um dos grandes exportadores. O Paraná é uma nação, é maior que muitos países, e ela é responsável por 18,7% de toda a exportação de grãos. O Brasil só vai sair dessa crise com a exportação. E o meu Paraná é um estado de força agrícola. O meu Paraná é um estado que tem a força da família. É nesse sentido que eu quero ser o senador. Olhando para a família, em primeiro lugar. Olhando para a vocação agrícola do meu estado. Olhando para a saúde, olhando para a segurança e olhando para a educação. Ainda sobre um pouco da Lava Jato, chegou uma pergunta aqui sobre a questão do pedágio no Paraná, que o juiz Sérgio Moro declinou o processo para um outro juiz investigar. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre a questão do indício de irregularidades no pedágio do Paraná. Eu não vou falar nomes aqui, mas teve um indivíduo aí, um senhor, que disse que ou essa farra acaba, ou abaixa ou acaba. Nem abaixou, nem acabou. Se os valores cobrados fossem realmente para melhorar as rodovias do nosso estado, ok, é um dinheiro que a nossa população está contribuindo. Mas eu não estou vendo isso. É uma situação horrível. Então, o frete encarecido vai encarecer, vai trazer na outra ponta o agricultor sofrendo, porque vai subir o frete e vai ter que subir a exportação. Então, eu penso que essa nossa, esses pedágios precisavam ser repensados, abaixados, de uma maneira que, evidentemente, não prejudique as pessoas que estão reconstruindo as rodovias, mas também não prejudique o nosso produtor agrícola, que tem que, muitas vezes, pagar altas taxas por causa dos altos pedágios. Em relação a essa denúncia de superfaturamento do pedágio no Paraná, o que você pode falar? Se houver crime, que vá preso esses bandidos, como dizem aí alguns radialistas, que esses vagabundos, nós, infelizmente, vemos. E aí é que eu dou graças ao meu Deus por uma lavajada que está botando na cadeia esses homens, essas pessoas que, muitas vezes, querem tirar. Com isso, eu não estou dizendo que os donos de pedágio estão sendo, vamos dizer, incorretos, incorretos, mas que haja uma equação entre a planilha de custos que se estude e faça de uma forma total, que haja melhoria nas nossas rodovias, mas que também não onere a nossa população e o nosso trabalhador. Em 2021, acaba o contrato do pedágio. Qual que é a sua posição? Qual você acha o caminho que deve ser tomado? O mundo moderno de hoje, sabe? Isso não é no Paraná, é no Brasil inteirinho. O pedágio é uma forma de se reconstruir as estradas. Quem viveu o passado sem pedágio sabe o quanto é importante. O que deve haver é o preço justo. É que no pedágio do Paraná estava embutido a duplicação, a melhoria de uma forma substancial, só que isso está onerando demasiadamente a população, o trabalhador e o produtor agrícola. Então, que haja, se vai haver a renovação, porque eles já deviam ter feito a segunda pista. Mas por preços menores do que existem hoje, né? Claro, se vai ser feito, então que seja por um preço bem menor do que o que está sendo praticado hoje. Em relação... Vamos soltar, antes da sequência da nossa entrevista, vamos soltar, fazer um breve intervalo com a doutora Natália Guazelli, que vai tirar algumas dúvidas jurídicas. Olá, tudo bem? Eu sou a Natália da Rocha Guazelli de Jesus, eu sou sócia do escritório Guazelli Advocacia, e hoje eu estou aqui para falar sobre o Alvará Judicial. O Alvará Judicial é uma modalidade de ação utilizada para a intenção da prática de um ato. Geralmente, é utilizada para levantamento de valores depositados em juízo, transferência de pequenos valores quando o falecido não deixou outros bens a inventar e também é comumente utilizada para transferência de veículos. É importante que, para esse tipo de ação, a parte tenha uma cópia ou uma via da certidão de dependentes cadastrados junto ao INSS, tendo em vista que esse documento vai ser utilizado pelo juiz para avaliação e destinação desses bens. Se você, porventura, ainda não curtiu a nossa fanpage no Facebook, pode curtir, nós também temos um canal no YouTube. Obrigada e até o próximo vídeo. Legal. Legal. Esse é um vídeo sobre Alvará Judicial, da doutora Natália Guazelli, esclarecendo aí algumas dúvidas jurídicas. Em relação ao foro privilegiado, já que a gente está falando sobre questão de judiciário, o foro privilegiado, teve aquele julgamento no Supremo Tribunal Federal, que retirou o foro privilegiado de vários políticos, mas não se limitou, não se aplicou o foro privilegiado para magistrados, membros do Ministério Público. Como você vê essa situação aí? Eu penso da seguinte maneira. Existe, até um certo ponto, a necessidade que haja, vamos dizer, isenção de um político. Vamos dar um exemplo. Se eu sou um político, não posso falar de certos assuntos, posso ser preso, é claro que os assuntos vão ficar pela metade. Mas, foro privilegiado para crime, isso deve ser acabado para qualquer parlamentar. Isso não existe. Não deve existir, não deveria existir. É o meu pensamento. Mas você acha que o foro privilegiado beneficia ou prejudica? Do jeito que está, beneficia o parlamentar. É por isso que eu digo, se ele deve, na questão jurídica, ele deve ser julgado. Agora, o que não pode haver é um cerceamento dele falar o que ele pensa, porque existem as ideologias de esquerda, direita, e o parlamentar deve ter esse foro privilegiado no sentido de ele poder emitir a posição dele sem ele ser preso. Agora, se ele tem algum crime que ele cometeu, que não haja esse tipo de foro privilegiado para essa pessoa. Tem que ser preso. E em relação... Perdão, tem que ser julgado. E em relação a esses demais membros, juízes, promotores e tal, você pensa que deveria se aplicar também, se afastar dessa prerrogativa? A gente que vive, vamos dizer, os corredores do poder, sabe que existe muita malandragem. Não sei se eu... Deixa eu melhorar a frase. Existe muita maldade no sentido de tentar prejudicar o outro lado. Então, eu acho que deve haver uma certa, a nível parlamentar, uma fronteira onde ele possa ter essa isenção. Agora, foro privilegiado, eu não sei realmente, é uma discussão que deve ficar a cargo da população e também dos juízes. Eu ainda... É uma questão que deve ser amplamente discutida. A gente tem uma questão que toda... De dois em dois anos, a gente sempre tem aquela discussão da reforma política, reforma eleitoral, ou mini-reforma. E a gente nunca consegue, pelo menos o país nunca consegue, chegar a um consenso definitivo como que vai funcionar a questão eleitoral no Brasil. Em 2016, a gente já teve a campanha eleitoral com só 45 dias, que foram as eleições municipais. Lembrando que eram 90 dias. E agora, em 2018, vamos ter a campanha com 45 dias. você vê de que forma isso? É positivo essa diminuição do tempo de campanha ou não? Deixa eu dividir essa resposta em duas partes. Primeiro, 45 dias é impossível para os novos. Se nós queremos uma renovação, como é que 45 dias vai dar para uma pessoa se tornar conhecida? Ainda que usam, usem a televisão. Mas nem todos usam televisão, meus amigos. Então, eu penso que 45 dias é ruim. É muito pouco para as pessoas. Bom, agora vamos falar, eu falei que eu dividi a resposta em duas etapas. Nós vivemos um Brasil em que as agremiações de esquerda, de direita, e isso, aliás, não é só o Brasil, é toda a América Latina, aliás, é o mundo. Então, nós estamos percebendo que a situação está tomando conotações de revanchismo. Se não é da esquerda, eu vou ficar... Aí existe aquilo que a gente chama de oposição sistemática. Ah, é da esquerda, então já vou. É da direita, então eu vou totalmente ser contra. Eu acho que não é assim. A gente tem que legislar olhando para o povo. Quem está sofrendo é a nossa população. Eu vou trabalhar. Eu quero ser senador do meu estado exatamente para trabalhar pela minha população. E em relação a outra questão que foi alterada para essa eleição, a questão da criação do fundo eleitoral, que é o fundo destinado justamente para... Porque nós temos o fundo partidário e temos o fundo eleitoral. O fundo eleitoral é destinado justamente para a campanha. Como que você... Você acha positiva a criação desse fundo? Essa é outra questão que a gente deve olhar a base de tudo isso. Vamos dizer, ter um candidato que não tenha estrutura. Ele vai ter que concorrer com aquele camarada que tem estrutura e que usa o caixa dois. Eu fico pensando, como é que essa pessoa vai ter os cabos eleitorais? Como é que ele pode dizer, olha, fulano, me ajuda. A pessoa vai dizer, mas eu vou ajudar com a minha gasolina. Então, é para isso que foi criado esse fundo. Mas a população brasileira não está devidamente, vamos dizer, consciente ou a nossa população está sem a devida explicação. é o que faz com que eles fiquem exatamente contra o quê. Aí vão dizer, bom, já estão, já são, tem um corrupto lá e ainda fica recebendo uma ajuda de um dinheiro que nós... Isso não é o bandido, o safado, a pessoa que é maldosa vai tentar fazer de qualquer... Sempre isso aí, de qualquer maneira. Isso é para ajudar exatamente aquelas pessoas que querem ser uma pessoa pública, mas que não tem estrutura. Mas, infelizmente... Mas você não acha que o fato de os presidentes das direções do partido gerenciar esses valores, esses dinheiros e, de repente, eles aplicarem nos candidatos que têm mais chance e não podem dificultar a entrada de uma pessoa nova na política? Esse é o outro lado da situação. Nós sabemos que um Brasil, tudo aqui é gigante, um Brasil com cinco mil e poucos municípios, um Brasil de tamanho de dimensões continentais, evidentemente, os valores para os partidos vão ser bem maiores, porque são cinco mil municípios. Como é que um executivo, no caso, um presidente, vai querer mandar uma ajuda para um município chamado João das Dores, lá para uma ponte, para uma entrada, se o parlamentar que é representante daquele setor possa olhar aquela situação? Ora, como é que... Aí, voltando à questão política, como é que ele vai pedir o apoio daquelas pessoas, daquela comunidade, se ele não tiver estrutura? Então, tudo isso tem que ser avaliado numa equação onde as pessoas têm que entender que o Brasil, tudo aqui, é o primeiro, é o país mais católico, é o país mais cristão, é o país mais evangélico, tudo aqui é gigantesco, porque é um país de dimensões continentais. Evidentemente, também, os fundos partidários vão se tornar aparentemente gigantescos que as pessoas vão ficar bastante revoltadas, mas eu não vou entrar nessa questão, porque é a população que vai definir essa situação. Em relação à questão do sistema eleitoral, você é a favor do sistema proporcional, do distritão, distrital misto? Eu acho que o voto distrital misto seria o ideal, mas ainda isso tem que ser amplamente discutido com a população numa verdadeira reforma eleitoral, porque o que existe aí hoje, infelizmente, é uma coxa de retalho que está deixando o Brasil na situação onde o homem público acaba se tornando até um bandido. Vou falar um pouco aqui da nossa conjuntura estadual. Aqui no Paraná, você está no PSC, que é um partido que já era... É um partido bom. Vamos falar então primeiro dos partidos, bem lembrado. Você já passou por seis partidos. Como que você... Você pode explicar essa passagem por vários partidos? Eu procurava um partido que me definisse como cristão. E eu fui percebendo que algumas ideologias partidárias para o povo pareciam boas, mas tinha muito de um partido contra a formação da família. Quando eu defini por um partido, nunca mais saí dele, porque eu entendo que o partido social cristão é um partido que ajuda os pobres, mas dentro de uma ótica cristã. O grande problema não é o objetivo, porque todos os partidos querem ajudar os pobres. O problema, então, é o meio. Para alguns, existe até Maquiavel. Os fins justificam o meio. Aí é roubo, é crime, é... Não, senhor. O cristão vai por Cristo, é pela verdade. E é por isso que eu sou partido social cristão. E em relação à grande quantidade de partidos no país, você acha que é necessário uma mudança nesse sentido? Porque todo ano a gente tem um partido diferente, um partido novo. A gente tem 35 partidos hoje. Eu acho que se... essa situação que está havendo, eu acho que o pluripartidarismo é parte de uma democracia. Eu, por exemplo, tive que migrar de vários partidos porque eu fui percebendo que, vamos dizer, a maior parte deles não estava dentro dos meus ideais. Mas mais do que isso, muitas vezes existe aquele que a gente chama de donos de partido, que acabam prejudicando o candidato, então ele é obrigado a migrar para outro partido. A partir do momento que eu achei um partido, como é o Partido Social Cristão, que é um partido que olha para a família sobre a égide de Cristo, não preciso mais mudar. Em relação aqui, então, Paraná, você é a liderança do PSC aqui no Paraná, o Ratinho Júnior era do PSC, ele ajudou a construir o PSC, você poderia falar um pouquinho disso? Eu, quando o partido veio para mim, eu abracei antes do Ratinho, mas eu via nesse menino, um menino inteligentíssimo, menino com, ele puxou o DNA do pai dele, e eu percebia que era um menino que além de ter, porque não basta ter inteligência ou não basta ter cultura, tem gente que é culto e não é inteligente, tem gente que é inteligente e não é culto. O Ratinho somava essas duas questões, e eu percebo que ele pode ser, como diz aí na expressão popular, um baita governador para o Estado, porque ele soma inteligência e conhecimento. Eu estou no Partido Social Cristão, porque eu acho que é um partido que pode ajudar na formação da família, na construção da família e estar ao lado do Ratinho. Ele era do PSC, dele foi para um outro partido, você pode explicar essa mudança dele? O fato de um candidato por causa de se impor de partidaria, ele só com o partido não conseguiria ser governador. Então, ele migrou para o outro partido e automaticamente nós voltamos o partido, houve a liderança nacional e alguns companheiros que acharam melhor eu continuar no partido e vamos estar ao lado dele para ajudá-lo a governar esse país. E essa tua candidatura ao Senado é justamente para fortalecer essa candidatura do Ratinho, Júlio? Eu penso o seguinte, como é que um governador vai governar um Estado como esse sem ter um senador que esteja ao lado dele? Eu quero ser esse senador ao lado do Ratinho para governar esse Estado. Ele vai governar e vai ter um companheiro no Senado para ajudar a governar esse Estado. Continuando aqui no Estado, gostaria que você falasse sobre o governo Beto Richa, como que se avalia o governo Beto Richa? Eu não sou, eu sou cristão, eu acho que toda pessoa pode aterrar, eu sempre digo as pessoas, são um ser humano, posso aterrar, jamais propositadamente. Eu confesso a você que o Beto Richa, quando o deputado, como eu fui deputado na época que ele era eleitador, ele era um bom deputado, mas eu não sei se a equipe que ele colocou, alguns tiveram algumas coisas erradas nessa conjuntura, realmente eu prefiro me abster de falar bem ou mal dele. Eu, como cristão, eu acho que a gente tem que aprender a perdoar as pessoas quando eles cometem erro. existem dois tipos de erro, o erro proposital e o erro de, vamos dizer, de natureza, a personalidade da pessoa. Eu não vou entrar na questão, eu prefiro, nesse caso, não é sair pela tangente, mas analisar de forma cristã a questão do Beto Richa. Uma outra questão que é inerente ao governo dele, se você quiser responder, tudo bem, se não, não, em relação àquele episódio envolvendo os professores do dia 29 de abril, tem alguns professores até acompanhando a entrevista, que teve 29 de abril de 2015, que até foi, essa data todo ano é lembrada, eu gostaria que você comentasse sobre aquele episódio. Rafael, eu tento analisar você como governador, você tem vários segmentos, secretaria, muitas vezes a coisa ultrapassa ao teu domínio. Se aconteceu dele colocar a responsabilidade na mão de alguém ou de alguns e eles não fizeram isso de acordo, rapaz, não é fácil para um governador, claro que ele vai receber como o mandatário maior, o líder disso, a pecha, mas muitas vezes a pessoa não sabe como é que vai se conduzir, é uma situação, uma convulsão onde a pessoa não sabe de que forma vai se conduzir a situação. eu creio ainda, por isso que eu prefiro não denunciar ou acusar, eu acho que na situação que aconteceu ele deve ter comido pela mão o secretário de segurança da época. em relação a Cida Borghetti, o atual governo dela, como você está enxergando, considerando que o teu candidato ao governo vai ser adversário dela. Adversário, mas eu sou o seguinte, eu sou amigo da Cida, amigo do Ricardo, mas sou muito mais amigo de uma pessoa que ajudou, que já foi presidente do meu partido, ajudou a construir. então, eu estou ao lado, o fato da gente ser amigo, nós podemos ter adversários políticos, mas jamais inimigos, eu sou amigo da Cida e amigo do Ricardo Barros, que eu acho que foi um grande ministro, porém, eu acho que para o meu estado hoje, vai governar muito melhor o meu companheiro Carlos Alberto Massa, que é apelidado de Ratinho. E a sua tua, você podia falar um pouco dessa tua ligação do Ratinho, da onde que veio? O Ratinho, ele já foi presidente do partido na época, ele foi deputado estadual, federal, votou estadual, e quando ele foi para o PSD, é porque ele precisava de mais partidos para governar esse estado. Não dá, por causa desse pluripartidário que você mesmo votou, não dá para governar um estado com um partido só, principalmente o PSC na ocasião era um partido, vamos dizer, olhando sobre aspecto dos grandes partidos, ele não estava no topo. Hoje, e o Ratinho fez do PSC um grande partido. Então, em respeito a esse trabalho que ele organizou, hoje, o meu secretário, Renan da Mata, ele conseguiu colocar, dobrar o número, deve ter hoje em torno de 80 e poucos prefeitos, mas desses 80 e poucos, o Ratinho fez 40 e poucos prefeitos. E hoje ele foi para o PSD porque ele entende que precisava de um partido com a envergadura, com o PSD, para juntar. Então, hoje tem o PSD, o PRP, o PSC, estamos todos juntos nessa coligação para fortalecermos esse moço que, com certeza, vai deixar a história no Paraná. Vamos, então, agora para alguns assuntos mais polêmicos. Por exemplo, o aborto, inclusive, teve aprovação na descriminalização do aborto na Argentina ou gostaria que você desse sua posição sobre o aborto? O Brasil é um país cristão e nós entendemos, essa é uma questão que não passa pelo parlamentar, muito menos pelo judiciário. Aliás, o judiciário está tomando prerrogativa, ele está dizendo que até a 12ª semana pode abortar. Ora, nós estamos brincando de ser Deus. Olha só a minha argumentação, se uma pessoa pisa num ovo de tartaruga sem querer, vai preso e inafiançado porque, vamos dizer, matou uma tartaruga que estava no seu ovo. Quer dizer, um ovo de uma tartaruga pode ser, a pessoa é crime e inafiançado. E uma criança, qual é a defesa que o nascituro, aquela criança que é formada dentro do verso, tem o direito, ah, mas é por causa de estupro. Ora, a mãe não quer a criança porque foi com o padrão, deixa a criança nascer do jeito que a coisa está na questão das adoções, dê para adotar, mas não mate uma criança, nós não temos esse direito. É o meu pensamento cristão. Aí prevalece o meu pensamento. Nada contra a questão do estupro, no caso de anacefalia, que a criança nasce com defesa, isso o médico já não precisa nem de lei, o médico tem, a gente dá essa força para o médico tomar a decisão no caso de anacefálico ou crianças que já nascem com problemas. Então, você, enquanto senador, vai ser contra o aborto. Eu sou a favor do cristão, da Bíblia, da pessoa que baseia o seu norte, mas não sou injusto, mesmo porque a Bíblia não é injusta, nós vamos analisar caso a caso para que cada caso seja analisado de forma científica, com opinião médica, mas jamais o judiciário possa dizer que 12º mês ou 12ª semana pode abortar ou não. Isso não é prerrogativa do juiz nem do parlamentar, é do médico e também da nossa formação cristã. Em relação à questão da união homoafetiva, a gente sabe que tem a questão já jurídica, legal, regulamentada, mas você, enquanto da igreja, gostaria que você falasse sobre isso. ele quer me pegar. Eu sou amigo do Jean Wyllys, sou amigo do Tony Reis, eles sabem que eu não sou homofóbico, o que eu peço a eles a compreensão que o Brasil, sendo um país cristão, um país formado por católicos e evangélicos, a hora que isso transformar em lei prejudica, como é que um pastor vai preso porque não está respeitando uma constituição? Ora, assim como vocês têm direito, respeita o direito do cristão de não ser prejudicado nessa situação por uma legislação. Então, nós temos que encontrar o meio termo, não somos homofóbicos, não temos nenhuma contraria. Cada um, a Bíblia chama isso de livre-arbítrio, que vocês chamam de direitos humanos. Cada um vive a vida que quer. Agora, querer transformar isso em leis vai trazer desdobramentos e prejuízos. é isso onde eu como legislador, como deputado ou como senador eu vou estar atento a essa questão. Mas jamais vamos promover a injustiça a quem quer que seja. Só para até auxiliar, no caso, você entende que o legislador não deve se intrometer na questão da religião, no caso. Seria mais ou menos esse o teu raciocínio. O Brasil, o governo é laico, mas o povo é cristão, Rafael. você tem que entender que o governo tem que ser um governo laico, mas tem que respeitar a maioria. E 86,8% é cristão. Não queremos uma ditadura dessa maioria de 86%, mas jamais vamos aceitar uma ditadura de uma minoria que queira implantar as suas regras e outras coisas para prejudicar esses 86%. perfeito. O teu posicionamento é perfeito. Agora, sobre a... Não pergunta diretamente a você, mas eu gostaria que você desse uma opinião sobre as práticas de homofobia em geral. Ah, eu sou totalmente contra a homofobia. Camarada foi preso por homofobia, tem que ir para a cadeia mesmo, tem que ser preso por homofobia. O que não pode é uma pessoa que nem eu. E hoje, Tony Reis, meu amigo Tony Reis, meu amigo Jean Reis, ele sabe exatamente a nossa posição. Isso não nos torna homofóbicos assim como ele. Tem a opinião dele? Eu sou o retrato. Olha aqui a minha cara, devia ser budista, mas eu sou cristão porque eu sou o retrato desse país, um país que tem na sua base o cristianismo. As bases, os fundamentos nossos estão alicerçados na Bíblia. Eu vou defender esses 86% e é claro que entre eles está o amor que Cristo apregou na Bíblia e é com amor que nós queremos ajudar essas pessoas que nós imaginamos nosso pensamento é que eles estejam com o pensamento distorcido da Bíblia e nós vamos trabalhar como eles também devem estar tentando trabalhar. Agora, eu não vou aceitar que uma minoria queira implantar nesse país regras para esses 86,8% de cristãos. Eu gostaria que você falasse você tem conhecimento disso sobre o Estatuto da Família que fizesse uma breve explicação. É, quando nós criamos o Estatuto da Família exatamente porque o judiciário tem que se basear em leis. Tendo o Estatuto da Família ela tem que porque ela já queria fazer casamento entre pessoas do mesmo século e tal então nós fizemos o Estatuto da Família e claro que na comissão eu não lembro o nome da comissão evidentemente houve esse imbróglio esse embate entre aqueles que são do LGBT e os cristãos. Uma das pessoas era uma moça ela diz mas nós podemos dentro do Estatuto da Família deve ter também a união entre homoafetivo homem com homem ou mulher com mulher eu disse não pode eu vou dizer você mesmo o maior exemplo é você moça era a moça que cuidava e que defendia o homem com homem mulher com mulher para formar a família eu falei sabe por que você está aqui? porque um homem que é o teu pai amou uma mulher que é a tua mãe e você apareceu formou-se a família então uma família só se forma não tem não tem outra saída é homem com uma mulher ah mas nós podemos cuidar claro que pode até cuidar mas formar uma família é a união de um homem com uma mulher isso é uma invenção minha gente então eu sou amplamente cristão eu entendo que Estatuto da Família que você está dizendo família só se forma de um homem com uma mulher certo você faz parte da frente parlamentar eu sou presidente presidente exatamente evangélica exatamente eu gostaria que você falasse sobre essa frente parlamentar evangélica como que ela funciona e como que você enfrenta algumas críticas que você recebe crítica vai ter sempre isso é democracia democracia a frente quando eu entrei a três legislaturas passadas nós começamos com 30 e poucos deputados hoje estamos com 190 vamos dizer que 198 deputados 199 seja só uns de 80 a 100 mas são de 30 e poucos para 100 vocês vejam que é um número substancial não queremos transformar a frente num partido político não tem nada tanto é que tem gente de diversas cores partidárias dentro do partido apenas nós convergimos num pensamento que é exatamente a nossa formação cristã o Brasil é um país com vocação cristã gente não vai dar nunca um jeito de ser uma ditadura como é a Venezuela que quer implantar e estão perseguindo cristãos lá católicos e evangélicos então a nossa frente parlamentar evangélica eu percebi que não adianta fazer discurso bonito lá no parlamento tem gente que faz um rompante impressiona principalmente hoje nessas redes sociais impressiona mas eu percebi lá em Brasília e lá meu amigo não adianta fazer discurso bonito no tribunal se não tiver voto então nós formamos a frente chamam a gente de poderosa frente mas hoje os católicos tem a frente baseados exatamente e jogam juntinho conosco nós jogamos juntinho com eles nós temos a frente católica a frente da família e essa frente evangélica que eu sou presidente dela nós trabalhamos para que haja o dia que o Brasil deixar de ser um país cristão claro automático não é vamos dizer premeditado isso é uma questão natural cresce a bancada cresce o número de evangelho vai crescer o número de parlamentares evangelhos se crescesse o número de negros ia crescer o número de parlamentares se crescesse o número de japoneses ia crescer o número de parlamentares japoneses é a questão natural É uma questão da democracia. Em relação a essas críticas que você sofreu sobre alguma questão ali de divisão de atividades domésticas entre homem e mulher e tal, gostaria que você falasse sobre isso. Eu queria dizer à mulher que está me ouvindo e ao homem que está me ouvindo. Gente, quando eu digo que a mulher está sofrendo, na verdade é que hoje a modernidade fez com que sobrecarregássemos a mulher. A mulher, você pode notar hoje, com esse negócio de igualdade, ela, coitada, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar dos afazeres domésticos e tem que ainda trabalhar fora. Agora, é para fazer a mulher sofrer. E isso, nós temos que rever isso, porque não queremos sobrecarregar a mulher. E muito cá entre nós, a estabilidade de uma família está numa mulher. Ela quem cuida dos nossos filhos. Quer dizer, tem que, além de cuidar do filho, ainda administrar a empresa, porque isso não deve ser fácil para a dona de casa. Uma outra questão é sobre a Operação Gafanhoto, que é uma denúncia que tem contra você, que foi feita em 2011 pelo Ministério Público Federal. É, sobre a questão daquelas 12 pessoas lá, que trabalharam entre 1999 e 2003, quando você era deputado estadual, sobre o suposto desvio do salário, gostaria que se esclarecesse isso daí, uma pergunta que chegou aqui também. Isso é muito bom, a imprensa existe exatamente para isso. Em 2012, quando eu era deputado, antes disso, eu fui deputado estadual. Quando eu me tornei deputado, eu era um evangelista dentro da minha igreja. Evangelista é um pastor que não dirige uma igreja. E eu fazia minhas conferências em todo o Brasil. Com isso, eu tinha técnico de som, técnico de rádio, técnico de motorista. Automaticamente, ao me tornar deputado, essas pessoas se tornaram funcionários da Assembleia Legislativa. Por quê? Eles deixaram de trabalhar para o deputado, para o pastor Tacayama, e começaram a trabalhar para o deputado Tacayama. Mas são funções totalmente, eles compreenderam. Então, quando o Ministério Público do Trabalho entendeu que estava havendo uma espécie de dupla função, nós também não entendíamos. Olha, eu sou um pastor, um evangelista, tenho meu funcionário, eu me torno deputado, ele não vai trabalhar para o pastor. Então, essa função se funde entre pastor e deputado. Mas eles ficaram bem conscientes que, quando eu me tornei deputado, recebiam da Assembleia. Por quê? Porque recebiam e assinavam. Então, o Ministério Público achou que estava tendo uma dupla função. Mas não é, tanto é que a coisa já se arrasta por mais de quase 20 anos, já está prescrito a situação. Mas todo mundo sabe, por isso que aí é onde eu digo que a primeira instância é melhor. Por quê? Não teria subido para a segunda instância, estaria aqui. Todo mundo sabe que o deputado não tem culpa nisso aí, no meu caso. Todas essas pessoas que me fizeram as denúncias, que o Ministério Público queria que me fizeram as denúncias, não. Então, nós sabíamos perfeitamente que antes de se eleger, trabalhávamos para o pastor. Mas depois que ele se elegeu, nós trabalhávamos para o deputado. Não há dúvida nenhuma. Tanto é que hoje já está até prescrito, porque eles sabem perfeitamente. Mas é claro que a gente devidamente tomou cuidado de dizer, olha, você sabe que hoje você vai estar trabalhando para o deputado e não para o pastor. Então, a operação chamada do gafanhoto foi em função de que haviam pessoas ali dentro com maus interesses ali, com maus objetivos. Eu vou dizer por quê. Por exemplo, e isso não é só eu, 70 deputados. Deputados que se tornaram até governador depois. A pessoa trabalhava para o deputado, e você sabe, havia na época do Aníbal Cury, e depois dele, a gente tinha um número, 10 funcionários. Depois subiu para 15. Ora, a partir do momento que a pessoa deixa de... Vamos supor, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e não quer mais trabalhar, ele sai. A hora que sai, eu tenho direito a indicar 10 deputados, ou no caso 15 mais tarde. Então, se eu indico 15, a gente não tinha um papel, um ofício formal. Apenas avisávamos o setor da RH, que olha, fulano vai sair, vai entrar fulano. Algumas pessoas ali andavam pegando esses nomes e andaram colocando em outros lugares. E aí, para quem ficou mal, o próprio deputado. Mas todo mundo já sabe aqui no Paraná, e está cansado de saber, dentro, inclusive, dessa denúncia chamada Operação Gafanhoto, que os deputados não têm nenhuma, no meu caso, vamos dizer assim, não têm nenhuma culpa nessa situação. Deputado, eu desejo boa sorte para você nas eleições de 2018, na tua pretensão de chegar ao Senado. O espaço aqui da Transamérica está aberto, e agradeço pela entrevista. Eu quero ser senador porque eu quero colocar o meu Estado, meu Estado que tem essa vocação agrícola, que tem uma grande parcela de pessoas cristãs como eu. Não podemos aceitar que ela seja sempre relegada a terceiro ou quarto plano. É o quarto ou quinto Estado maior desse país. produz praticamente 28% dos grãos do Brasil. É um Estado que não pode deixar de ter a sua força no meio dessa nação. Por isso eu quero ser senador, porque eu vou estar olhando para o meu Estado, e olhando para o meu Estado, vou estar olhando para a população. A você, um bom final de semana. Em segunda-feira, 19h30, estaremos ao vivo novamente. Até lá.